Olá, o meu nome é Alex de Oliveira Vasconcelos, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência e tenho também MBA em gestão de saúde pública. Sou da Bahia, resido no interior do estado, em uma cidade com pouco menos de 20 mil habitantes, chamada de Cafarnaum. Minha experiência com o INE se inicia em 2020, onde iniciei o meu mestrado acadêmico e tive a oportunidade de ter excelentes orientadores na instituição. Desenvolvi uma pesquisa sobre leishmaniose visceral no estado do Rio de Janeiro, sendo uma avaliação epidemiológica clínica e espacial relacionada às duas últimas décadas da doença no estado. Tive como orientadores dessa pesquisa a doutora Maria Inês Fernandes Pimentel, chefe do departamento de leishmaniose do INE, e também como co-orientador o doutor Sandro Bedóia Pacheco, da INSP. Iniciar um estudo no INE é, sem dúvida, algo que qualquer profissional deseja. No meu caso, eu não tinha uma base relacionada à pesquisa, pois não desenvolvi durante a graduação. Mas isso não limitou a minha experiência na instituição, pois os professores com a sua didática e os meus orientadores com toda a sua generosidade conseguiram aí superar as minhas limitações relacionadas à pesquisa. Podemos definir a instituição, sem dúvida, em termos relacionados à inovação e pesquisa. É uma instituição que contribui de maneira significativa para a saúde pública, nacional e internacional. Uma coisa que cabe destacar em relação ao INE é toda a generosidade compartilhada por seus servidores. Desde o corpo docente, tive uma excelente experiência com a professora Cláudia, a professora Raquel em estatística, o professor Emanuel Pedro em epidemiologia. Também tive uma excelente experiência sobre a generosidade compartilhada por esses servidores da Secretaria Acadêmica, em nome da Priscila e da Ieda. Gostaria muito de agradecer tudo isso. E gostaria também de agradecer a oportunidade, onde tivemos aí a experiência de ver uma instituição que transcende barreiras territoriais para compartilhar o conhecimento. Iniciei os meus estudos na instituição de maneira remota, no contexto da pandemia, e agora eu dou prosseguimento, pois iniciei o meu doutorado também na instituição e seguirei aí da maneira presencial. Sem dúvida, estudar na INE é algo enriquecedor e enobrece qualquer profissional. Agradeço a todos e agradeço à instituição por proporcionar essa experiência aos seus alunos.